Chame a guarda! Não este parceiro! É, estou vendo que se eu depender desse lugar aqui eu vou ter poção de cura para o resto da vida. Só ficar na base da bebida ali. Skellig tem um novo rei? E? Não há um homem nas ilhas em que se possa confiar! Você viu as pobres mulheres que fugiram de Velen? Não. Velen é terra de ninguém. Bem que algum guarda poderia tentar me enfrentar, né? Eu sigo o fogo eterno. O senhor fogo no rabo. É, preciso pensar no mercador para vender algumas coisas também. Opa, tem uma missão aqui. Deixa eu pegar agora. Pare e lute! Sério? Você outra vez? Quer mais? Os hematomas na sua bunda já sararam? Hangar, ordeno! A vitória será minha desta vez. Pratiquei com escudo e espada. Vários espantalhos decapitados por aqui. Ouve o meu aviso e luta! Sim, senhor. Agora mostre-me do que é feito. Eu me rendo! Ah, sim. Eu me rendo! Eu me rendo! Satisfeito? Sim, mas da próxima vez... Volte para a dama Bill Barry e peça desculpas por ser um idiota. Rápido, antes que eu mude de ideia e quebre os seus ossos. Nos veremos novamente! Eu acho que o Gerard meteu com muita força, o cara tá com dor na bunda, o cara tá com ferida na bunda Quem é essa mulher? Por que ela tá me chamando? É algum tipo de missão? Ah é? Não tá selecionado, mas na hora que eu vi o rosto dela eu lembrei, é o... as missão de esgrima Vamos nessa! O instalagem de sete gatos é louco Procura-se, berço usado sem desgaste, rapaz bonito acompanhante para casamento de amiga Troca o panela furada por carrinho, quem escreve os anúncios? Precisa de um bruxo? Qualquer sujeito disposto a matar um monstro, um bruxo certo Monstro? De que tipo? Grande, mau, que mora nos esgotos Se tiver interesse, passe na mansão Gary Pergunte por Ogierd Von Everett Ele ordenou a publicação do anúncio Eu vou lá Deixa eu ver aqui, noções Contratos de bucho Então eu tenho que fazer esse monstro do Pantham Uma viúva alegre Ih, eu não aguento isso não Dama branca Ah, tem bastante contrato para fazer aqui, mano Tem que fazer esse contrato Porém, que velem a terra de ninguém, mano Atenção Me neither Sentar Enxudo Grito Corda de violino Fan Eu fiz uma missão logo para o couveiro. Caralho, o que caralho uma pessoa faz com uma panela furada? Parece que você tem um problema. Algumas sepulturas foram escavadas? Se fosse só isso, de vez em quando uma fera abominável aparece no cemitério. Devora o que está fresco e vai embora. Começou de novo, não faz muito tempo. Corre, Wander. Ele come o que está fresco. É isso mesmo. É só não sair depois que escurecer e trancar bem a porta. Mas aí um jovenzinho desapareceu. Do cemitério? Não, da vila. Guri com o nariz sempre escorrendo não teria vindo aqui sozinho. Eu ouvi algo parecido com um gemido naquela noite. Não pensou em sair, ver o que estava acontecendo? Acha que sou besta? Se você tem monstros, você precisa de um bruxo. Virei o que consigo descobrir lá fora. O mario de São Paulo, porém, o pareja está começando a ficar seco de novo. É uma porra, né? Carne e sal, só isso? Eita, lasquei. Escavaram o túmulo recentemente, mas o cheiro da cadaverina é velho, maduro demais. Imagino para onde esse vedor vai me levar. Vai te levar até o Evandro. As missais podem ter escavado o corpo, mas com certeza não poderiam ter sequestrado a criança da vila. Mesmo assim, deve valer a pena dar uma olhada nesses túmulos. Até a chuva desvia para não se sujar quando cair em você, cara. Colocou o muro, gente. Até parece que você não colou o muro, rapaz. Colocou o murozinho. Caramba, o cheiro está bem de pouca natureza. Mas a ideia do fresco foi lembrar do peixe mesmo. Vamos lá. Colocou o sol muito esperta. Crâneos humanos em um círculo mágico. O monstro claramente está usando-as, tirando a força do local do poder. Alguém está cozinhando. Isso é um fêmur humano. De uma criança. Só pode ser uma bruxa sepulcral. Pegou os crânios para tirar o poder através deles. Ficou tão confiante que começou a espreitar a vila. Preciso pegar os crânios e forçá-la a voltar ao cemitério. E lá eu dou um jeito nela. Isso deve deixá-la bem irritada. Agora vou ficar quieto no cemitério. Ela deve aparecer aqui depois que escurecer. E deu um símbolo no chão, né? Vai alguns contratos hoje para subir de nível. Cara, eu lembro, mano, que da primeira vez que eu joguei eu fiz tanta missão secundária, mas tanta missão secundária, que antes de fazer essa missão do... Não é um dos homens do barão, é? De antes de fazer essa missão do... Eita, era para ter corrido minha reta para a esquerda, lá atrás, né? De antes de fazer essa missão do teatro, eu já estava nível 30. De tanto que eu tinha focado em ficar caçando as coisas. Eu lembro que eu fui atrás da armadura do grifo no nível 15. Eu fui nível 10. Foi bem cedo. Caralho, turma, é novo, já está com os peitos caindo daquele jeito, batendo nas coxas. Caralho, aí é foda, viu? Olha lá, chegou o bebê. Ladrão, os crânios que ele roubou, meus crânios, devia acabar as prontas. Lá está ela, bem na hora. E aí, eu vou me enxergar a batidinha. Isso porque ela era nível 10. Imagina se fosse o nível mais alto, tanto que não doeria os cada tapa que ela dá. Eu lembro que eu fiz uma caçada dessa aí, que essa caçada que eu fiz é uma conquista, mas foi só um contrato até agora. Estou aqui pelo serviço. E? Resolvido. Bruxa sepulcral escavou as sepulturas e sequestrou a criança. Sim. Então, como está o Pechinha? A criança está morta. Ah, foi o que eu imaginei. E minha recompensa? Ah, não. Eu não esqueci, não. Aqui está. Muito obrigado pela sua ajuda. É, mas se eu não tivesse lembrado, você ia deixar eu embora sozinho, né? Sem pagar, caloteiro. O cara tem outra missão para mim. Saudações. Desde que saiu a bruxa, o critério anda tão quieto que dá para ouvir os fermes fazendo seu trabalho. 180 coroas. Se não, o pagamento e o XP nem vale a pena a dificuldade de matar o bicho. Vamos lá! Eu não sei não, mas... Meio que Skyrim dá uma impressão que o personagem se move mais rápido, né? Pelo menos nos combate. Pô, vai ver também porque eu só lutava naquele jogo lá em primeira pessoa. Vai ver, é isso também. Oxi, oxi, oxi! Nossa! O bug foi tão grande que eu fui quitado do... Eu fui quitado do cavalo. Ué, estava brilhando a maré até agora, agora não posso mais interagir. Tá certo. Não, eu não joguei. O jogo é inglês. Quem é maluco de ficar jogando MMORPG em inglês, cara? Aí pega, não entende a história do jogo. Tem alguma missão, você também não entende o que é para fazer na missão, porque está tudo em inglês. Ah, aqui é lobo. Tanto bicho junto, sempre é lobo. Tanto bicho junto, sempre é um desfileiro. Tanto bicho junto, sempre é um desfileiro. Esse cara não mora não, esse cara se esconde. Entra na névoa e se nunca mais vai ver a luz do dia Achei que fosse você que tivesse colocado o aviso Pois é, fui eu Bom saber que alguém lê Paguei uma dúzia de ovos para o escriba Eu posso ajudar, por um preço Claro, nem um boi puxa um arado de graça Caralho, esse cara aí é da hora, mano Mas eu preciso mais do que um boi precisa Quanto exatamente você está disposto a pagar? 242, vamos tentar subir para 280 aqui Se ele aceitar, vai de boa Ah, mestre, você valoriza bem demais seu serviço Mas que seja, concordo com isso Simples assim? Caralho Tá bom, hora de trabalhar Onde posso encontrar esse monstro? Comece ao sul daqui Mas cuidado, um ar pestilento toma conta do pântano Machuca os olhos Entra na garganta Com tanta força que pode sufocar Ah, é veneno Eita, sou isso Tá bom, mano Affogador Vai ter logo uma... A bruxa fogadora Eu vou aqui, onde sabe o que queira me deu. Sempre quando tem afogador tem uma bruxa próxima. Tem algo aqui, preciso usar um... Astros ocultos com magia. Isso tá ficando interessante. Marcas de garras diferentes. Acho que alguns indivíduos se alimentam aqui. Não é um nevoeiro comum. O odor... Quase metálico. Nem teve tempo de sacar a arma. O monstro devia estar escondido. Pegou ele de surpresa. Parece que eu tô lidando com um antigo nevoloso. Se escondendo por trás de uma ilusão. Se eu não me engano, pra ele eu tenho que usar o ida. Se eu não me engano, pra ele eu tenho que usar o ida. Há algo aqui. Onde está aquele artefato que queira me deu? Uma ilusão. Uma ilusão. Uma ilusão. Não, tá tranquilo, não é explosivo. Não, tá tranquilo, não é lindo. Não, tá tranquilo. 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 Eu nunca nem vi o trailer do The Witcher. Eu falar o que acontece baseado em jogo aqui, esquece, nunca nem vi. Eu falei, não fico vendo trailer de jogo não. E eu hein. Depois fica igual o Nicolas lá, todo hypado, aí o jogo lança uma merda, depois fica triste. Caralho, esse afogador não é barrosa, é evolução do afogador. Da hora matei dois e nada de loot. É louco, pulgante. Bem lucrativo. Só gastei minha espada toda. Novidades. Novidades. O monstro morreu. É duro. Pago o dobro do combinado. Pago o dobro do combinado. Mas daqui a uma semana quando tiver recuperado as minhas perdas. Essa porra é sempre igual. Arrisco minha vida por vocês enquanto vocês tentam me trapacear em umas moedas. Vocês vão me dar tudo o que tem, velho. Agora. Ah, aqui. Ótimo. Agora cai fora. Caralho, expulsei o cara do próprio trabalho dele, aí o cara é bravo mesmo. Subi de nível. Vou pegar mais alguns contratos aqui. Mais dois contratos para fazer só. Tem esse nível 16 aqui, mas... Caralho, esse contrato está longe com sua porra, mano. 2.400 passos. Cadê o troféu? Ah, para esse troféu. Pronto. Porra, acarpeado. Porra, eu estou andando tanto, mano. Cara, a direção do cavalo de jogo é horrível. Você manda o cavalo para um lado, ele vai para o outro. Eita, um Weaver. Dá para matar. Esse está bem tranquilo. O Caralho desde o cavalo até o cavalo. O Caralho me salvou agora e me atrapalhou durante o tempo. E isso era para ser um tipo de dragão, mas é muito fraco e falta ódio no coração dele por ele ser um dragão decente, e eu acho que já tem que reparar minha espada, só acho, não acertei de nada, cara e se não fosse pelo radar, eu tinha certeza que eu ia ficar perdido dentro dessa floresta, vai lá cavalo, oxi! É para o cavalo andar e nem a reta ele começa a dar uns quebrão para a esquerda, quebrão para a direita e acaba entrando nos lugares que acaba travando porque não dá para andar. Um novo marcador, lugar abandonado, ah dá para tomar aí de boa. Líder René GADO! Eu cansei do tanto que eu estava apanhando no começo do jogo, passou do nível 10 é só brutalidade para mais. A área livre dos homens, puxou, soltando. Isso daqui eu acho que ia se tornar uma missão mais para a frente, não faz tomada agora. O próximo que me disser que o coração de um bruxo é indiferente aos sofrimentos dos homens normais, vai levar um soco muito bem dado nessa boca mentirosa. Pronto, ganhei um monte de lambiçal aqui, um monte de fã. Cara, eu estou roubando até escada, filho. Ah não mano, para, sai desse mundo o gerdo. Estou roubando escada, cara. Não me importaria em dar uma olhada nos... Adeus. É. É que eu não estou melhorando os equipamentos de EQM, é para colocar... Esse jogo aqui é como se fosse um SCAR mais 18 com algumas coisinhas a mais. A diferença é que aqui, ao contrário do SCAR, não dá para você desfazer uma armadura com um efeito bom, para pegar o efeito dela para você craftar uma outra armadura e colocar no lugar. Socorro! Pelos deuses! Me ajude! Eles com certeza teriam me comido vivo. Cadáveres devem atraí-los. Obrigado por não me deixar lá. Parece que ainda tem um pouco de sorte comigo. Sorte? Acho que poderia ser pior. Você foi infectado recentemente? É por isso que você transporta cadáveres? Quê? Não. É meu trabalho. E muito bem pago. O negócio é... Você não é um bruxo nem um mago, então você não é imune. Não sou mutante sujo. Graças aos deuses. Mas não se preocupe não. Cara, eu acabei de salvar a tua vida mano. É que... Bem... Jamais peguei doença alguma. Vai precisar de uma carroça nova. Tem que queimar essa aqui logo. Não posso enterrar os corpos em algum lugar perto. A carroça ainda dá pra arrumar. Se alguém souber que carregou vítimas da praga nela, ninguém vai te contratar de novo. Por que ele saberia? Eu não vou contar se você não contar. E você vai espalhar varíola por quilômetros. Suponho que seja preciso então. Tem alguma coisa pra começar? Fogo? Tem, seu boga. Tchau, Tchau. Certo. Acendeu como um parco de palhas. Se não é minha sorte topar com você, obrigado pela ajuda e pelo sábio conselho. Aqui vão mais algumas. Vá pra casa, queime essas roupas e esfregue bem seu corpo todo. Claro, claro. Mas eu te falo a verdade, nenhuma praga me toca. Assim espero. Adeus. Legenda por Sônia Ruberti